É o baile dos vigaristas tocando no paredão Isso é baile de favela, essa porra é Mandelão Vai, joga o guarda-chuva que ela joga o bucetão Vai, joga o guarda-chuva que ela joga o bucetão Baila e pouca nessa tiuca dançando muito louca de orbital Ela ta onde? 17 do mal, ela ta onde? Tá no cinga do mal, ela ta onde? Tá no pega do mal, se acabando no meu pau Ela ta onde? Tá no pega do mal, ela ta onde? 17 do mal, ela ta onde? Tá no cinga do mal, se acabando no meu pau Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando no meu pau Final de semana chegou, tô partindo pro bailão Vai, joga o guarda-chuva que ela joga o bucetão Vai, joga o guarda-chuva que ela joga o bucetão Vai, joga o guarda-chuva que ela joga o bucetão Vai, joga o guarda-chuva Joga, 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 joga o bucetão Joga, 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 joga o bucetão Baile pouca nessa chuca dançando muito louca de orbital Ela ta onde? 17 do mal, ela ta onde? Ta no cega do mal Ela tá onde? Tá no pega do mal Se acabando no meu pau Final de semana chegou Tô partindo pro bailão Só pra mim, as bandidas jogam com o bundão Tô partindo pro bailão Só pra mim, as bandidas jogam com o bundão Tchau